Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V online, trazendo aí galera, o novo método de você estar transferindo a sua bolsa colorida de um traje para o outro, rapaziada, exatamente isso, galera, a versãozinha aqui tá top, mano, é o seguinte, eu vou falar pra vocês, tem dois métodos, tem um método antigo que funciona, mas tem que ter um time muito exato, galera, na hora que o personagem pousa lá de paraquedas, você já tem que clicar no traje que você quer no momento exato que ele tiver para aparecer a bolsa e fechar o menu de iteração, e eu galera, consegui uma vez, não consegui mais, eu achei mó treta daquela forma lá, tá bom, então eu vou estar trazendo esse método aqui, então já arrebenta no botão de like, é insano galera, vamos passar de um traje para o outro, beleza? Então ó, tem um traje aqui, né, com uma bolsa colorida, tá, no caso aqui amarelinha, e aí eu vou vir, eu vou passar para esse traje aqui, galera, ó, veja o nome desse traje, amarelo, amarelão, tá bom, tá escrito ali, e eu vou passar para esse lixeiro aqui, ó, tá vendo, não tem nada, vou passar Essa bolsa para esse traje, entenderam aí? Então, beleza, então vamos lá, então o que que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai entrar com o traje É, que a gente quer colocar a bolsa, tá bom? Pode ser que vocês vão errar aqui, vai sofrer um pouquinho, galera, mas vai que vai, vai que vai de boa, hein, tá fácil, tá? A gente entra, aí vai ficar de tanguinha ali, beleza? Menos de interação, vem estilo, e aí a gente coloca, é, em cima do traje que tem a bolsa, tá bom, galera? Cadê? Amarelão, cadê você, filho? Aqui Galera, eu vou subir aqui, quando tiver no último degrau ali, ó, eu vou clicar no traje que tem a bolsa, beleza? Então vamos lá, ó, subindo, chegou no último degrau, cliquei, ó, errei, tá certo? Quase, né, mas não deu certo Então vamos voltar de novo, entra aqui com o traje que a gente quer transformar, vem aqui no estilo, acha aí o traje que tem a bolsa, tá aqui, vamos de novo, vamos subir no último degrau, clica e tá aí, molecada Tá fácil, mano? Puta que parilhas, véi, muito fácil, já transferi, agora eu vou correr e vamos salvar, né, galera, essa bolsa nesse traje aqui, tá certo? Agora esse novo método pra vocês aí, tá muito mais fácil do que o método ali, que é o método antigo de passar, galera, da bolsa lá, outra bolsa, tá funcionando Só que assim, tem um time, entendeu? Ele funciona daquela forma, mas tem um time miserável pra fazer, tá certo? Então vamos fazer dessa forma aqui que tá muito mais fácil, muito mais tranquilo Tá bom, galera? E aí agora a gente vai salvar esse traje com essa bolsa lá na loja de máscara, tô indo pra lá, assim que chegar lá, galera, eu já volto com vocês, beleza? Pessoal, aqui é o seguinte, ó, a gente vai vir com uma aeronave, tá bom? Ou uma opressora, qualquer veículo aí que voe, vamos vir aqui sobrevoando aqui a loja de máscara Tá bom, galera? A loja de máscara fica aqui na praia, beleza? E a gente pula, beleza? Tá? Agora a gente vai abrir o paraquedas aqui, tá bom? E vamos em direção ali, ó, a loja de máscara, tá bom, pessoal? A gente vai em direção à loja de máscara, beleza? Aqui, ó, tranquilo, vai em direção aqui, ó, eu tô segurando o R1 e o L1, tá? O RB ou o LB, tá bom? Aqui, galera, vem aqui, bateu, setinha pra direita, setinha pra direita, setinha pra direita, setinha pra direita, vamos, meu filho! Meu Deus, o que que aconteceu aqui? Peguei polícia, que merda, hein? Vamos lá, não deu certo? Então agora eu vou de opressora, não sumiu a bolsa, tá tranquilo, ela não some, beleza? Então eu vou ir de MK2 mesmo, tá certo? Ó, já apareceu aqui, deu polícia ali, vamos de novo, tá bom? Miserável, miserento, tá? Vou ligar aqui no Lester, já vamos aqui fazer, é, tirar a polícia, vamos fazer de novo Pulou, beleza? Vamos em direção à loja aí, tá bom, galera? Aquele pique, segurando RB e LB, tá bom? PS4, R1 e L1, vai em direção aqui, ó, controlando tranquilo, vai em direção aqui, vamos bater aqui, setinha pra direita agora, quando levantar, setinha pra direita, setinha pra direita e bam! Tá bom? Galera, se acontecer de você chegar aqui e não tá aí, mano, não tá dando setinha pra direita ali, aqui na loja, mano, só muda de sessão, tá bom? Só muda de sessão, a bolsa não vai sumir do seu traje, muda de sessão e aí vai aparecer o menu aqui, a setinha pra direita, porque às vezes você corre aqui, galera, e a setinha pra direita não aparece, tá bom? Ó, agora a gente vem aqui em estilo, clica no lixeiro e toma, tá certo? Aí, como eu mostrei pra vocês, eu passei pra lixeiro e a outra era amarelão, tá aí, ó, amarelão, tá com, né, o traje tá escrito amarelão e o traje do lixeiro agora, cada um com a bolsa, Molecada, arrebenta no botão de like, tá fácil, tá top, chega chegando no like, compartilha e é nóis, tamo junto, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo, rapaziada, tamo junto! Tchau, tchau!